Olha o que aconteceu agora há pouco, vem cá, eu preciso que você venha pra frente da TV agora. Um ladrão morre enforcado depois de cometer um crime. Ele tentou invadir um lugar, a Beatriz Frener tá lá. Isso aconteceu agora e há pouco, finalzinho da madrugada. Bia, um ótimo dia pra você, me explica direitinho o que é que tá acontecendo aí. Oi Riva, bom dia pra você, uma ótima quinta-feira pra todo mundo. A gente tá exatamente no local dessa situação então, equipes do Corpo de Bombeiros, ML e também a polícia estão atendendo essa ocorrência. Do lado de dentro dessa empresa aqui, que é uma loja de carnes, então toda essa equipe tá trabalhando pra fazer a retirada do corpo desse ladrão que acabou morrendo enforcado, preso na janela do banheiro desse estabelecimento. Ele ficou ali pendurado numa altura de aproximadamente 5 metros por conta dessa tentativa de fuga. Esse aqui é um estabelecimento, então, essas casas de carnes que existem, ele entrou no local, conseguiu pegar vários materiais e na hora de fugir o alarme disparou. Aí ele jogou esses produtos, essas mercadorias, pro lado de fora, por essa janela do banheiro, só que na hora de tentar fugir, acabou ficando pendurado. Os socorristas do SEAT, né, pra fazer o resgate desse corpo, foram acionados aqui por volta das 5h50 da manhã. A situação toda foi percebida quando o alarme disparou e as equipes de segurança, né, que fazem a vigia desse estabelecimento, vieram até o local pra verificar o que tinha acontecido e se depararam com o corpo desse homem pendurado pela janela a aproximadamente 5 metros. Eu e o Maicon Peregrino, a gente tá chegando por aqui só pra tentar mostrar pra vocês aí de casa qual que foi a possível ação desse criminoso de acordo com os levantamentos da PM. Ele teria pulado o muro que fica ao lado dessa empresa de um terreno baldio. Logo na sequência, ele foi até os fundos e por aquela parte lá atrás que o Maicon vai mostrar agora, ele conseguiu acessar o pátio dessa empresa. Entrou por uma outra janela que fica no primeiro andar, mas na hora de fugir com o barulho do alarme, acabou se apavorando e aí pulou de uma janela que fica a 5 metros de altura. Só que essa fuga foi aí impedida com um acidente de percurso, digamos assim, ele acabou, como eu disse, morrendo enforcado no local. Aqui há várias câmeras de segurança que vão ajudar a polícia a confessar, na verdade, a confirmar essa suspeita, mas essas imagens não devem ser divulgadas num primeiro momento. Um ladrão atrapalhado, digamos assim, um furto que terminou de forma bastante trágica, né, Riva?